Olá, gente, eu sou o Igor, sou formado em Teologia e hoje nós estamos iniciando o canal Fatos Surpreendentes da Bíblia. A minha ideia era, no início, mensalmente, depois de 15, 15 dias, ou semanalmente, nós falarmos aqui no canal Fatos Surpreendentes da Bíblia. É te ensinar a Bíblia de uma forma fácil e didática, 100% gratuito, e você, o que você precisa fazer para nos ajudar e para ter acesso a esse conteúdo? Só se inscrever no canal. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação, que tem muito conteúdo bom vindo por aí.